Petrolina em Pernambuco foi a cidade onde mais teve entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida nas regiões Norte e Nordeste. Amanhã muita gente vai receber novas casas. A equipe da TVNBR já está lá e quem traz os detalhes é a repórter Luana Karen. Olá, eu estou aqui no residencial Vivendas Petrolina, onde a presidenta Dilma Rousseff entrega nesta sexta-feira 2.432 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Eu vou conversar agora com a Eudaniza Vitor da Silva, que é auxiliar de serviços gerais e uma das contempladas com a casa própria. Eudaniza, o que você está sentindo nesse momento? Felicidade, muita felicidade de estar aqui recebendo minha casa. Amanhã, né? Vou receber a chave e passar para dentro. Você esperava um dia conseguir realizar o sonho de ter a casa própria? Não. Não, corri muito atrás, às vezes a gente desanima, mas Deus preparou e ela chegou. Só que você saber que a sua casa é perfeita. Você pagava o quê? Pagava R$ 300,00 por água e luiz. E agora? A cerimônia de entrega das casas pela presidenta Dilma Rousseff será transmitida ao vivo pela NBR amanhã. E vale lembrar que o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 2 milhões e 400 mil moradias em todo o Brasil. 9 milhões de pessoas foram atendidas. 10 milhões de pessoas foram atendidas.